Israel atacou esta sexta-feira a Faixa de Gaza em resposta às ameaças da Jihad Islâmica, que prometia atacar o território israelita devido à detenção de um dos seus líderes na Cisjordânia na segunda-feira. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, o ataque aéreo provocou 10 mortos, incluindo uma criança de 5 anos e 55 feridos. Já as Forças Armadas de Israel dizem que morreram 15 terroristas na operação. Certo é que entre as vítimas mortais está Taixir al-Jabari. Comandante da Jihad Islâmica no território, foi a própria organização a confirmar a sua morte. As autoridades israelitas sublinham que a operação ainda está a meio e que o alvo é apenas a Jihad Islâmica, tentando não arrastar o amasso para o conflito.